Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Foi olhando nos seus olhos que quando esse amor morreu Foi da sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que alimentei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que o meu coração sofra tanto sem saber porquê Não esconda em mim, responda onde vacilei O que me desses que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Foi da sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que alimentei todos os beijos meus Hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que o meu coração sofra tanto sem saber porquê Não esconda em mim, responda onde vacilei O que me desses que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que o meu coração sofra tanto sem saber porquê Não esconda em mim, responda onde vacilei O que me desses que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Amar foi com você Aí gente, valeu, hein? Quem gostou, dá um joinha aí Obrigado, valeu